Hoje eu vou ensinar o Pai Taon, eu espero que vocês gostem, tá bom? Aqui, eu harmonizei de uma forma assim, que eu acredito que fique legal, mas se você quiser harmonizar de outra forma Porque essa música ela é bem declamada, né? Ela é como se fosse uma declamação Ela não é bem uma música em si, que tem melodia e tal, até aquela música Eu sei que eu não sou seu dono, mas tu tá na minha mão Tem melodia, uma melodia e tal Agora esse Pai Taon é mais uma declamação, passa por nota sim, mas é mais uma declamação O Pai Taon, o Pai Taon, então vamos lá Aí aqui, ó, vou fazer um estilo no começo, tipo reggae, porque no começo é umas palminhas, né? Aí pra substituir essas palminhas, nós vamos fazer um reggae aqui, ó Fazendo o Ré menor, que você vai pôr esse primeiro dedo aqui na corda Mizinha, na primeira casa Esse outro aqui na corda Sol, na segunda casa E esse outro aqui na corda Ré, na corda Si, no caso, na terceira casa aqui Aí você fez o Ré menor Aí vai fazer assim, ó Tá vendo? Bate no violão Depois, bate uma pra baixo E aí, abafa o som e bate de novo pra baixo, ó Só, só o abafado, ó Aí é assim, ó Uma abafada, um som Uma abafada, um som, ó De novo, um som Tá vendo? Toda vez que você bate pra sair som, ó Você bate de novo pra poder abafar o som, ó Ó Tá vendo? Aí foi pra Fá maior Na primeira casa aqui Esse dedo aqui na primeira casa Esses outros dois aqui, ó Esse aqui de fazer gesto feio na corda Sol, na segunda casa Esses outros dois aqui, na terceira casa aqui, ó Corda Lá e corda Ré Voltou pra Ré menor E aí você vai fazer um Vzinho com esses dois dedos aqui Vai fazer Aqui, ó Vai pôr esse dedo aqui na Mizinha, aqui na segunda casa Esse dedo na corda Sol, na segunda casa E esse aqui logo na frente aqui Vou fazer um Ré maior Aí fica assim, ó Aí fica assim, ó O Moicano tá feito Fá maior Juliette tá na cara Voltou pra Ré menor Traz a caixinha de som Foi pra Ré maior Aí na hora que você fala aqui O pai tá ruim Aí você vai Vai dar uma batida sem som pra baixo, ó E aí você vai fazer Uma pra baixo aqui no Dó maior Uma pra baixo no Lá menor O Dó maior é a caixinha, ó Você pôs esse primeiro dedo aqui na corda Si Esse outro aqui na corda Ré, na segunda casa E esse outro aqui na terceira casa, aqui na corda Lá, ó Depois abaixou Esse dedo aqui continua aqui Aí você vai abaixar Esse aqui tava aqui, né Ele vai continuar aqui E só esse aqui que vai descer, ó Tá vendo? Pra corda Sol E aí foi Com esse dedo aqui na corda Mi Na primeira casa O Ré menor, né? Que eu mostrei E aí fica repetindo Dó Lá menor E Ré menor Aí fica repetindo isso toda a vida, ó Tá vendo? Do Dó pro Lá É rapidão, ó E aí você Pra ir pro Ré Você espera um pouquinho E aí foi no Ré E aí volta no Dó Espera um pouquinho E foi pro Ré Aí fica assim, ó O pai tá on O pai tá on O pai tá on Aí você continua fazendo esse ritmo E agora entra a parte do MCWM, né O moicano tá feito Juliette tá na cara Traz a caixinha de som Aqui, ó Você tá fazendo esse ritmo, né? Dó Lá menor Ré Dó Lá menor Ré Aí quando você fala Traz a caixinha de som Aí você foi pro Ré maior Igual você foi no começo, entendeu? Aí você continua aqui O pai tá on O pai tá on O pai tá on Beleza? É só isso Então vamos no começo O moricano tá feio Juliette tá na cara Traz a caixinha de som O pai tá on O pai tá on O pai tá on O pai tá on O moricano tá feio Juliette tá na cara Traz a caixinha de som O pai tá on Line, xavocilo, mandra que 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 Eu tento harmonizar com a voz e não consigo Porque é tipo uma zoeira Assim, ó, você tá cantando na zoeira E tal Eu tô acostumado a cantar músicas Você trabalha a melodia A melodia sobe, a melodia desce Essa aqui é uma declamação Você tá lá O pai tá on O pai tá on E eu não sei fazer O pai tá on Line, eu não sei fazer essas coisas Deus abençoe você